E fala aí pessoal, beleza com vocês? Seja mais um episódio da nossa saga de guetimpa. Cala a boca, mulher! Hoje, finalmente, hangout. Coisa que eu não dou a mínima. Eu falei isso no último vídeo, que era pra ter sido hangout. O que tá acontecendo nesse jogo que eu tô por fora? Eu não sei, velho. Mas bom, vamos aí. Eu quero sair num encontro com a waifu Ningguang. Na verdade, eu gosto mais do Yu-Gin, fala bem a verdade. Mas enfim, vamos aí. Regresso à câmera de Jade. Vou começar uma eventinha aqui, é bonito. Onde a gente é XP por fazer essas mesões? Nem eu lembro. É. Tá, cadê a mulher? Tá lá em cima, velho. Como é que eu subo a câmera? Ah, tá, a câmera aqui tem um warp, né? É legal que a câmera agora ficou pra cá, né, velho? Eu acho que ela não ficava aqui. Falando em câmera de Jade, velho. Eu lembro que a primeira versão da câmera de Jade tinha baú. Será que tem baú aqui? Não, não tem baú. Foda-se. Aqui tá a galerinha. As trigêmeas. Ah, meu Deus, cara. Eu não tanco a primeira pessoa do Genshin, cara. Porra, é um amor. Muito obrigado. Eu tô com uma moral aqui. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Cara, eu não lembrava desse detalhe aqui na roupa da Ningônia. E aí, amanhã... Ah, tempo é o que a gente mais tem de impacto quando a gente tá no Endgame. Endgame entre aspas. Ah, não, eu tenho que espirrar. Ah, ele tá passando, calma. Ah, muito waiva aqueles sonhos dela. Meu Deus, cara, eu tô surdo. E o que que tá falando aqui comigo? Isso não é algo complicado? Ah, tu sei lá, foda-se. Puts, cara, tô me dando trabalho aqui até nem mais, hein, Pat. Tá bem, eu vou tentar. O volume do jogo tá muito baixo pra mim, porque eu tô surdo desolvindo aqui. Mas por que você não faz isso sozinho? Olha aí. Deve ser difícil na dublagem japonesa adaptar de acordo com o que está escrito em chinês, né? Eles tentam adaptar para o idioma, aí está escrito de uma maneira e na dublagem japa eles falam outra parada. Em inglês, vai saber, né? Acho que em inglês eles devem falar o chinês mais. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Ai, pode ser querer. Eu tô... Putz, tô pulando pra mim, desculpa. E aí, vai lá. E aí, vai lá. Seus olhos estão brilhantes. Ah, muito fofo. Mais um corte pra confessar o nariz. O nariz. Ah, nossa, cara. Eu tô bugado, velho. Não sei se é alergia, velho. Eu tenho alergia no quê, mano? Eu não sei. Caralho, achava que eu tava sozinha falando com o secretário. A Ningguang agora passou uma vibe. Ai, cara. Eu até lembrei de comentar isso em algum vídeo de Genshin. Eu tava assistindo aquele anime, Iruma, não sei o quê, que vai na escola de Demone e tal. É um anime muito legal. E tem a... Putz, esqueci o nome da mulher, cara. A... A mina lá do clube lá. A presidente do... Tem alguma coisa dos alunos lá. Eu esqueci o nome das paradas. Eu tô esquecendo os bagulhos. Ela... Eu sei que ela é a... Não, não. Às vezes é outro. Sei lá. A mulher lá, ela tem a voz da Ayaka, tá? E tipo, eu fiquei, caralho, mano. É uma Ayaka ali, velho. Eu esqueci o nome da mulher. Eu tô triste. Mas veio ali o anime Iruma. É uma mina ruiva, autona pra caralho. Gostosa. E ela tá passando uma vibe agora de Ninguang. Na verdade é Ninguang. Mano, esquece. Deixa eu falar o que eu falei. Eu tô todo bugado agora, mano. Me deu uma alergia agora fudida. É só eu começar a gravar... O quê? É apenas agendar as coisas. Nada demais. Eu nem tô prestando atenção na missão. Então, vamos a ver com essas coisas. O quê? O quê? O quê? Tudo isso? É mais que a gente ainda precisa. Limpar o início. Enquanto... Eu acho que tem tempo... Eu tenho que ter certeza. Mas eu não sei ter tempo. E a gente poderia ter tempo. Ele não conseguiu ser de secas. Seja bem. Eu vou perguntar o caminho para a sugestão. Se eu não verás o que você está se separando. Se você não não. Então, se você viu, por exemplo. E... E... Espera, eu gostaria de saber se é necessário eu entender o que a Ningguang precisa fazer na programação de arena...? É claro. Não há trabalho, se você não tiver escolhido, você pode ter um objetivo e um objetivo que vai conseguir a sua opção. Você pode fazer o seu trabalho ou se você for necessário que você tenha um processo por segura. E, por isso, você pode ter uma responsabilidade para realizar uma boa coisa. Você pode ter um conhecimento com nada que seja para você. Quem tem um conhecimento ou algum tipo de interesse com muita segurança? Na verdade eu não tô entendendo nada é de fato É, eu não preciso Eu sou pica Só suga Lembrei do Overlord Parei meu melhor Porra, eu ia suar o nariz Ah, bom Enfim, vou tentar evitar as coisas que exijam conhecimentos específicos Você entrega a agenda programada abaixi Dia livre Oxi Acho que já faz muito tempo que a Ningguang não tira férias, né Porra? Se ela ficar doente por causa do trabalho e o dinheiro que ela ganha não fará mais sentido Espero que tudo corra bem É agora, é o encontro com a wife, cadê ela? É, tem que... Ai cara, porra Tá beleza lá fora, velho Que? Eu vou acordar a Ningguang? Mas eu já tô aqui dentro, cara Ah, olha a interação Ah, olha a interação Não Deixa eu entrar Ah, olha a interação Eu tava tão ansiosa que eu acabei perdendo o sono Agora essa visão ficou boa Deixa eu olhar nossos planos para o dia Sim, mas ela disse que deixaria comigo Como você é que você tem que fazer? Você tem que ter uma oportunidade para a preparação agora. Você tem que ter uma oportunidade de respirar, então você não tem que fazer isso. Só que você tem que ver com o gasto de Mora, você vai voar. Mas... você tem que ter uma ideia de pensar. Mora, você pode ter a minha alma, mas você não pode ter a minha alma. Fazer coisas que antes eu não sentia tempo pra fazer? Chamada Mil Anos em Lio? É, eu acho que isso é alguma coisa Cara, eu sou horroroso em xadrez Eu era bom em damas Eu não conseguia decorar as regras do xadrez Que isso cara, é a turma esperando o xadrez 2 ser lançado no mercado Projeto magnânio Ah, esse é o meu argumento pra Dota Então como ele se popularizará? Ah, eu também quero jogar Ah, eu também quero jogar Então você pretende fazer uma peça minha? Cara, que da hora Ela tá à frente, mano Ela tá à frente Olha os games sendo lançados aí, velho Os season pass Então é assim que você pretende popularizá-lo Nossa, eu tô lembrando tudo errado, eu acho Bem, ao ver isso, parece ótimo As coisas estão ficando interessantes Puta merda, mano Eu tenho que ir lá pra cima Faz essa peça de xadrez com o Ningguang Interessante, cara Legal esse caminho aqui que eu tomei O rumo da paixão Oh, Ying e Erva Nice A waifu É, mas É uma coincidência do destino Lá vem ela com os papo torto É muito bom pro lado dela, velho É uma coincidência do destino Aplacos foi Já é um dia bem Nem, como sempre O que há muito estranho Mas... A ver com as 2 pessoas É um apoi. Tudo bem O que vem? A confiante é o que Hoje é um problema Hoje é um pouco Quando você fala sobre o teuha Eu já vou te dar uma E agora hoje Eu quero te dar uma reunião Então Parcelanos? Oxe, mas ela não é negócio dos perfumes? O que é que você disse? Ah, foi assim? Você disse, o que foi que você disse? Entendi. Não, 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 era o que eu nunca falava. Não sei se eu não conseguia entender a tua ideia. Eu não sabia que era tão triste. De quais são as intenções? O prédio está em casa, por favor. É o que você gosta de usar. É o que eu gosto de usar. É como que eu estou usando. Ela vende drogas. É sempre que eu estou fazendo. A Mary, eu acho que é a Mary o nome do personagem do anime que eu tava comentando antes Aí eu puxei Presidente do Conselho Estudiantil Para de distorcer minhas palavras Sempre com os papos tortos Depois de tudo isso, Inger tira suas medidas de forma bastante rotineira Achava que deu outro tipo de forma, mas tudo bem Sem spoilers Tudo bem, você não pode dizer nada Você está entendendo? O秘密 é um秘密, então você vai ter o que você está entendendo Você quer que você tenha entendido Você quer que você tenha entendido o que você está entendendo? Bem, vamos lá Vem para você, vamos para o que você está aprendendo cara eu sempre fico constrangido quando eu falo que eu sendo impensível Tô gostando dessa versão, é interessante Caralho, passou a mulher olhando aqui, ele suspeita O fino do fino, a nata da nata O que é isso? A base de base é necessária para o uso de produtos, e isso também deve ser necessário para o uso de produtos. Tudo bem. Eu não estou fazendo isso antes de ganhar dinheiro. O que é que eu tenho que fazer? Eu acho que o que eu estou fazendo é que eu tenho que fazer. E olha, eu já estou fazendo um trabalho de arquitetura-regulista, mas eu não consigo me ensinar. Esse conjunto ainda terá a Câmara de Jade Seria a torre daí Isso é realmente gostoso Logo ela É, foi uma vibe que me passou no início da missão Mas eu te entendo Cara, ela tá muito fofa As coisas difíceis Por exemplo, se fosse uma nova ordem de contrato Eu acho que tem que vender Por exemplo, se eu fosse uma nova ordem Mas eu acho que tem que fazer, meu amigo É, é complicado Eita porra, você deu a luz aqui, irmão? Hum... Aí tirou a vibe Mano, você vai sempre passar olhando pra cá, para olhar pra cá, mulher É, é, é É, é 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 Nem sei o que comentar, mano Será que eu vou ganhar o jogo? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai, meu cocorro É, chegado o momento, Ningguang vai se declarar Até pra... Ai, caralho Usei o comando errado Manda a bala Nossa, isso aqui tá muito caro mesmo de confessor Mas... É É A questão é que você se aprontificou quando chegou o momento Isso é de fato É É Ah, né? Antes da idade, eu morriu. Quando eu decidi que eu saquei, eu não tinha pensado nisso. Minha patrimônio é o B.U.A. é o que eu falo. O que eu falo é o que eu falo é o que eu falo. Caramba! 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 Você tem uma novinha agora, velho! Mas... Por que você se torneu? Qual é o seu papel? E aí... Depois... Muitas pessoas... 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 Eu perguntava... Eu explorei... O que eu pensava... A minha sacada... Eu pensei... Então se eu não tivesse mentindo... A... Xinguishiiwi... Não... Nada de mal... É, deu uma melhorada, uma impressão que eu tenho dela. É o momento mais difícil já passar. E vem cá, me dá um abraço. E tá de noite aí, mano. É o fim? E aí, foto. Através de inúmeros momentos de melancolia, as nuvens agora estão finalmente limpas. Olhando adiante, ela certamente tomará as decisões certas. Deixa eu salvar a foto. Cara, muito bonita a foto, legal. Gostei dessa missão, mano. Mas bom, esse foi o Hangout da Ningguang. Hoje só vai sair dois vídeos, mas... Bom, quando tiver um dia que não tiver nada pra fazer em Genshin, eu trago da Yudin. Mas bom, é isso aí. A gente vê no próximo episódio. Um beijo, abraço e fui. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.